Fala galera, Microsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de LFS Hoje eu tô falando um pouco mais baixo porque eu tô gravando isso aqui a meia noite, viu praticamente, viu rapaziada Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E mano, o SKC me chamou com racha do maré ali contra o meu Porsche de ré E ele ganha, eu vendo isso aqui por 50 mil, juro pra você, quero nem saber, velho Quero nem saber, eu vendo isso aqui por 50 mil pra quem não sabe que eu tô de Porsche, ó Tô de Porscheira, só que esse Porscheira aqui tá xuxo, tá ligado? É só lata que é o Porsche, o motor não é não O cara me vendeu um carro vacaiado Então vamos lá, SKC, bora então, quero ver Quero ver, mano, não é possível, velho, que o maré vai ganhar Será que tá uma abenga de ré? Deixa o like aí, gente, deixa o like aí Porque, mano, eu vou passar essa vergonha de Porsche assim, sozinho, mano, não é possível Vambora então O Ramos vai contar? Cozina aí, vó Cozina aí, Ramos Um Dois Três E Vai, vai, ir Você existe ir na sua vida? É Pra mim é um, dois, três, caralho Então vai então, então vai então Um Dois Três Ah, para de show, sonho Para de show, velho Você só vai ganhar porque vai acabar alimentando 120 E aí, eu cheguei a 120 agora Humilhação em live Vai, não vou pegar, velho Vai, filha da azul Olha lá, mano Ele me fechou, Zé Ele me fechou o tempo todo, mano Como é que eu te fechei de ré, cara? Pô, mano É, velho Não tem jeito não É vender esse Porsche aqui Arrumar um jeito de comprar outro carro Vamos, vamos Eu não vou comprar em loja, não Você tá macaiado pra caralho Vou comprar em loja, não Vou comprar nos carros lá O que vocês acham? É Igual esse aí que você comprou, né? Não Não, esse aqui eu tenho que arrumar um jeito de vender agora Vamos lá no pit Vamos lá no pit Que eu vou vender essa birosca Não vai ficar comigo, não Vergonha, mano O Porsche não chega nem 120 Pois é, mano Tá quebrado No último episódio eu mostrei pra vocês O Porsche tá uma porcaria, velho Sabia comprar o Porsche dos outros Assim é uma bosta, mano Você compra na cegueira Na cegueira Você virou aqui Não, Michael Não entra aí não Eu vou ter virado tudo Você dá meia volta Você não quer o pit? Ah, quero Então Então entra aqui Já faço a meia volta aqui, ó Isso Pode ser também Poxa, ó Cheira Já tomei outra multa que eu tô bolado Vamos embora Já tomei outra multa O cara quer te vender um RB4 Na FG5 aí, né? Ah é? Quem que é que tá vendendo? O General Driver Ah é? Vai Bota lá pra vender lá E vamos conversar nós dois aí Vai comprar sucata Vamos comprar sucata RB4 RB4 Tu? Os dois no caso, né? Hã? Os dois no caso, né? Vamos trocar de sucata Mano, esse carro tá muito xoxo, velho Muito xoxo Esses Porsches aí Aqueles carros de fibra Que vende do Mercado Livre Tá ligado? Ahn Entendi Vamos lá Mercado, né? Coloco Mercado aqui FG4 É, esse lixo aí? Vou FZ5, né? FZ5 Isso Pra quem quiser, ó Pra quem quiser Vou botar a senha não Vou botar o preço 150 mil 150 mil vale? Não vale, SKC? Não vale não? É Não, sério 150 mil Vale não? Acho que não Do jeito que esse carro tá andando aí, cara Temzinho, então 100 mil Pronto, 100 mil Perdi 100 mil aí Nessa brincadeira Bora Pagou 200 e alguma coisa, né? Hã? Pagou 200 e alguma coisa Eu paguei 220 Foi 220 que eu paguei nele Vai andar de quê? De casinha? Vou pegar um Ford de casinha aqui Vou pegar um Ford de casinha É, vou pegar o meu azulzinho Assim, ó Vou pegar o meu branquinho Vou pegar um Ford de carro Ou não Ou vocês acham que eu já compro alguma coisa Não Vou andar de Ford de carro por enquanto, mano Vamos lá no banco lá Pra eu ver quanto que eu tenho Eu tenho um Ford de casinho Tonadinho, assim Com um turbozinho Aí eu não quero um Ford de carro Eu não quero ficar com esse Ford de carro Eu quero só Aí, se é pra andar de chocheira A gente anda com o carro da prefeitura É verdade É ou não é? Aí, pronto Aí, ó Agora sim Agora eu tô com o carro bom Ford de casinha, tá ligado? Daquele jeito É, vamos no banco ali Pra eu saber quanto que eu tenho Pra eu ver o que dá pra gente comprar, mano Vocês estão com uns carros muito violentos aí Não sei pra que isso tudo Aí A primeira desse Ford de carro Passa aquele Porsche Olha isso Mano Esse Ford de carro que tá andando É dos montes Dos montes Dos montes Olha isso O Ford de carro tá melhor do que o Porsche Pequenininho e navinho, pô Hã? Pequenininho e navinho, pô Ó Como é que tá indo? O radar, o radar, o radar Ah, não, não, o radar Não tô nem a 120 Como é que eu tô? O radar Tá gostosinho Tá gostosinho Olha os meninos Os Ford de carro já tá melhor do que o Porsche Mas tá melhor mesmo Você tem algum carro remédio que você queira comprar? Ainda não, mano Sei lá, eu queria começar de baixo Tá espiando, hein? Aí Ele vai lá na Cautabiano Você quer ir no banco primeiro? É, eu quero ir no banco Onde é que é o banco? Pra cá também dá acesso ao banco Ah É um engarrafamento Fazendo engarrafamento aí Protocom Pô, o Ford de carrozinho Tá chinelando Fih Não tem nem tamanho Esse carro Oh Tô na rotatória Fih do demônio Eu não freasse ali Eu ia pegar ele Nof Esse Ford de Zincar aqui Tá espertinho Pô, ele pode ficarzinho É porque ele nem pô Não é? Eu não sei até aí Ah, vamos virar Não Eu já peguei um Golf E não gostei, né? Esse aqui é o quê? Banco Banco Pega dinheiro, né? O que você tem na mão? No banco Eu tenho 793 mil Aí já dá pra comprar o Marézinho, pô Que isso? Maré caro da porra? Quanto que tá o Maré? Esse seu aí Já dá ideia, já, ué Deixa eu fazer um test drive com ele aí Deixa eu fazer um test drive com ele Vai que eu gosto Tem que fazer um test drive É, ué Tem que fazer um test drive, pô Vamos lá, então É, ué É, ué, rapaziada Marézinho, pai e tudo Ah, vou te dar meu setup ainda do Maré Vai que o Maré tá bruto Apesar que o golzinho aqui do Ram Também tá uma fileia, né? Aí, salva meu setup aí Aperta N Aparecer a lista E você clica no S Que fica amarelinho É, vou pegar o setup dele Hum, é É, como é que é o nome aqui? Maré Maré Tá, tá espertinho esse carro aqui, sou Vamos lá, né? Bom, vamos lá pro pit Vamos lá no pit Se a qualidade do bicho for bom Você não quebrando ele já tá de boa Não, não Vou andar na manha Tomara, né? Porque ele fez um estrago no meu carro de mil cavalo Acabou com o meu carro Meu carro de mil cavalo Ele fundou Ele fundou dentro do posto, Maré Que carro Olha isso Hashtag cupim de ferro Bora Vendeu o carro Porque o prejuízo não compensava conversa É Consertar mais ele, tá ligado? Tive que vender Sério, mano? Deu prejuízo tão grande assim? Deu Mas é em prol do vídeo Tá tudo bem Ah, então tá bom Não, porque o vídeo bombou Ó, eu já passei a chave do meu aí Tá ali na garagem Só se É um trai pegar Demorou Vamos lá, galera Vamos fazer um teste Vamos ver se o bicho é brutão mesmo Vou pegar aquele Como é que é? O chocheira? Não é pocheira, não É o chocheira É o chocheira, tá ligado? Compra o chocheira na minha mão, sou Eu sei que você vai conseguir fazer alguma coisa com ele Só se for DP não, eu espero Aí, tô de baré, meu irmão Aí, ó Ó, ele rebaixado, ele fica bruto, hein, véi Tô com o mandato que é rebaixadão Que eu quero só Quero testar Eu quero testar Vai no... Depois que você for na pista Você vai no pitch de novo E sai pra pista Só pra ele carregar todo o túnel Uhum Eita, porra Esse ronco é dele mesmo? É Isso, véi Nossa senhora Eu vou botar ele vermelhinho Aí é só clicar de novo lá, não Não É, só dar o OK de novo É, se você quiser se pode dar um chutear também E personalizar pra ele ficar... Quem que você arrumou com esse carro aqui, véi? É cinco cilindros, ele sabe ficar aqui direto Bora Vamos fazer um test de drive Agora deu ruim pro meu golzinho Ó, 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 hein Que isso, FKC? Tá meio retrovisão, não, FKC? Ele matava nas pentes Mano, não tô nem te escutando Pera aí Tem como eu abaixar o volume por algum atalho aqui? É, eu não sei qual foi o atalho do difusor que você colocou Mano, olha isso, véi Caramba Caramba Caramba, véi, eu tô com uma bomba, viado Meu fone tá falhando já o meu também no loud O que que é essa barra rosa que tá aqui? É uma fita Onde é que eu aperto essa fita aqui? Onde é que eu aperto essa fita aqui? Não tem no teclado, não? Não Nunca peguei um carro Rapaz, que Subaru é esse? Não, dá uma passada aqui Dá uma passada aqui Dá uma passada aqui pra galera Caralho, véi Pra que isso tudo, mano? Mais carro Nossa, você tá lindo demais esse Subaru aí Tem um detalhe no cano dele ali, você viu? Eu vi aí Aqui é detalhezinho azul, né? Com as ponteiras Carbona, né? Acho que é carbono, é isso? O Loreto invejaria o Mike, com certeza Olha, pegou assim, não tá dando nem que o cheiro de trás do centro Peguei de ladinho aqui, só um pouquinho Não dá conta, só não dá pra passar, né? O maluco é doido Aí, quase nada Vou dar um upzinho no meu bolsinho, você vai rever Ô mano, não tem, não tem Eu juro pra vocês que não tem uma reta pra eu saber quantos quilômetros por hora isso aqui tem, não é possível Bora aí, Ramo Não vai ter uma reta pra isso não Oi? Esse mapa não vai ter uma reta pra isso não, cara Eu tenho que encher o pneu desse carro aqui Ah, com a incidência, eu tenho que agora encher o pneu Mano É, aí, esse bicho tá andando Quanto você quer nisso aqui, SKC? Esse carro aí tem 325 HP só 325 só? Nossa Senhora E escape direto Eu botei o meu, ele tá vermelhinho, tá ligado? Não, se liga só E aí, galera Vou achar uma retona aqui Aqui, ó É aqui que é o retom É, peraí Ai, morri Ai, morri Não, o carro tá bom E olha que não tem 500 cavalos Hã? Dá uma exclamação itens aí, cara Pra você ver se você tem uma penicilina Deve ter uma penicilina Deve ter uma penicilina Ah A exclamação itens Não, só tem um anti-radar, mó bom esse aqui Eu acho que ele já saiu do hospital Já saiu? Mano, que isso, véi O carro é uma bomba Capão, os meninos Mano Véi, o carro tá muito delicinha, mano Deixa aí nos comentários Se eu compro ou não Do SKC carangão aqui Beleza? Continua Deixa o like Valeu